A Gralhazinha Certa vez um eremita viu um falcão na floresta Lembre-se que eremita é aquele tipo de religioso que se afasta do mundo para ficar em contato com Deus e em penitência, né? Então certa vez um eremita viu um falcão na floresta O falcão levou um pedaço de carne para um nin rasgou a carne em pedaços pequenos e deu a comida para uma Gralhazinha O inimita ficou admirado ao ver que o falcão alimentava um filhote de gralha e pensou, é uma Gralhazinha, mas Deus não a abandonou ensinou aquele falcão a alimentar o filhote de outra ave É claro que Deus alimenta todas as criaturas enquanto nós sempre pensamos em nós mesmos Vou parar de me preocupar comigo não vou mais procurar alimento para mim Deus não abandona nenhuma criatura e não vai me deixar Assim fez, ficou sentado na floresta sem sair do lugar, só rezava para Deus Ficou três dias e três noites sem comer e sem beber No terceiro dia o eremita estava tão fraco que não conseguia levantar a mão De fraqueza adormeceu e sonhou com um ancião O ancião se aproximou dele e disse Por que não arranja comida? Acha que vai agradar a Deus, mas está cometendo um pecado Deus fez o mundo de modo que toda criatura obtenha sozinha aquilo que precisa Deus mandou o falcão alimentar a Gralhazinha porque ela estaria perdida sem o falcão Mas você pode trabalhar por sua conta Quer por Deus a prova e isso é pecado Acorde e trabalhe como fazia antes O eremita acordou e passou a viver como antes